Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana se eu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim E vai piorar demais E o Deus do céu